Esse, meus amigos, é o produto mais legal e inusitado que eu já recebi aqui no canal para fazer vídeo para vocês. Se você sofre com quedas constantes de energia na sua cidade ou tem aquele espírito aventureiro, vou te apresentar hoje o Blue Tea EB3A, que é uma estação portátil de energia elétrica para você levar para qualquer lugar e que pode ajudar muito aí na sua casa. Esse é o modelo EB3A, que traz aí essa opção compacta com diferencial, que deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele dá a opção de você comprar a parte esse painel solar aqui, que vai trazer então muito mais versatilidade quando você estiver em casa ou no camping ou viajando. É uma possibilidade muito infinita de você ligar vários aparelhos ao mesmo tempo aqui. A gente vai fazer todos os testes. Então vamos juntos conhecer o Blue Tea EB3A, esse aparelho que é uma estação portátil de energia que está fazendo o diferencial aqui na minha casa. Vem comigo! Caros amigos, entusiasta de tecnologia, de áudio e vídeo, o André Vandone aqui com vocês para mais um vídeo no canal. Sejam bem-vindos! E tudo que vocês viram nessa abertura é verdade. Eu pude fazer alguns testes aqui, vocês vão ver mais para frente. E eu fiquei impressionado com a capacidade dessa unidade modelo EB3A. E nesse pacote ela mandou aqui para o canal também essa unidade de painel solar que pode ser conectada a ele. E aí você tem muito mais liberdade de esquecer a ideia de ter que ficar preocupado que vai acabar a bateria dos seus aparelhos ou ir acampar e levar aí uma geladeirazinha portátil, seus equipamentos de notebook. Vocês vão conhecer esse produto, vocês vão ficar impressionados. Meus amigos, como esse aparelho é um aparelho diferenciado, é uma coisa nova aqui para mim, tenho certeza para muitos de vocês, eu vou fazer um unboxing dele para a gente conhecer tudo que vem na embalagem, tá? Tanto da unidade EB3A como da unidade de painel solar também, beleza? Mas antes, deixa eu apresentar para vocês a Blue Tea, que já tem sede aqui no Brasil e oferece várias soluções e estações de energia, baterias de expansão reserva, baterias domésticas e opções de painel solares. Se você quiser conhecer mais sobre a Blue Tea, eu vou deixar o link dela aqui na descrição, vai lá no site que você vai ver uma imensidão de produtos muito interessantes que podem ajudar você no seu dia a dia, na sua casa, na sua empresa ou mesmo se você tem aquele espírito aventureiro e gosta de viajar, acampar, ficar na praia, fazer piquenique. Esses produtos da Blue Tea são fenomenais. Meus amigos, é o seguinte, eu fiz várias simulações aqui, vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo, simulei aqui a ideia de jogar videogame com uma televisão e o Nintendo Switch, também uma sessãozinha de cinema lá na minha rua com o projetor portátil aí, 4Movie S5. Também simulei uma ideia, você acampando, levando o seu computador, essa unidade de bateria portátil aqui da Blue Tea e também um ventilador, né? Ó, espantar mosquitos, dependendo de onde você está, se estiver muito quente e até aproveitei para fazer uma limonada suíça e refrescar aqui bem legal com o liquidificador ligado direto aqui na unidade EB3A da Blue Tea. E eu quero agradecer a Blue Tea por mandar esse produto aqui para o canal que eu achei fantástico, eu não conhecia esse tipo de produto e pode ser muito útil para você, fica comigo até o final que você vai gostar. Então parabéns Blue Tea por esses produtos de excelência aqui no Brasil. Então vamos lá para a nossa análise. Vamos começar então primeiro conhecendo o que vem dentro da caixa. No caso aqui a Blue Tea nos enviou essa estação portátil de energia, modelo EB3A e também essa unidade de painel solar com capacidade de 120 watts, que é o modelo PV120, beleza? Começando então com a caixa do EB3A, que é a nossa estação de energia portátil. Essa aqui tem 120 volts, beleza? Mas dependendo da sua região, eles também oferecem opções de 220. Aberta na parte superior encontramos essa caixa com a tomada, que já vem aqui no padrão brasileiro, e o cabo adaptador para ligar no painel solar. Mais abaixo o manual de instruções, o termo de garantia, e aí temos a unidade EB3A. A unidade EB3A tem 25 centímetros de comprimento por 18 de altura, 17 de profundidade e pesa em torno de 4,6 kg. Ainda assim é bem compacta e vem com essa alça para transporte, que facilita o manuseio. Aqui em cima a gente também tem um carregador por indução para aparelhos compatíveis. Vamos agora também tirar da caixa o painel solar. Lembrando, meus amigos, que esse painel solar é vendido separadamente, mas lá no site eles oferecem opções de combo na hora da sua compra, beleza? Então olha, ele vem com esse formato como se fosse uma maleta com alça para transporte. É um item extremamente bem construído. Essa bolsa aqui no centro é onde ficam os cabos que você vai ligar, junto daqueles que vêm com a unidade EB3A, para trabalhar então a carga via solar, bem interessante. E abrindo ele, ele se transforma nesse eficiente painel solar com até 120 watts. E as medidas dele, quando fechados, são 52 centímetros de comprimento por 42 centímetros de altura. Peso médio aqui dessa unidade em torno de 5 quilos, tá? E ele aberto, ele chega a 1,59 metros de comprimento. Atrás dele nós encontramos essas partes que servem como se fosse um apoio, né? Um suporte para ficar fácil de inclinação e ter aí a incidência do sol mais perfeita em cima dele. Bom, meus amigos, essa caixinha nada mais é do que um inversor de onda senoidal pura. O que é isso? Calma que eu vou te explicar. Isso é um tipo de onda contínua e suave, ideal para muitos dispositivos eletrônicos, devido a sua regularidade e previsibilidade. Em outras palavras, é uma forma de onda perfeita para aplicações de alta fidelidade e dispositivos sensíveis. Gente, ele é muito simples de usar. Como vocês estão vendo aí, na frente ele é dividido em blocos. E fica muito simples de você já saber onde vai conectar cada coisa. Seguinte, pessoal, um outro ponto também muito importante é que você consegue administrar todo o gasto de energia que ele está passando por ele, entendeu? Por causa desses módulos aqui, como eu falei, esses blocos de divisão que você pode ligar cada um e usar e saber de onde está aí o gasto da energia. Então, nós temos esse bloco aqui das tomadas, temos esse bloco aqui que utiliza aqui, então, essa porta de 12 volts, mais USBs aqui. E também essa parte aqui do carregador por indução, beleza? Então, é um produto que oferece várias possibilidades para vocês. E a gente ainda tem essa terceira parte aqui, que se eu apertar aqui, ó, ainda liga essa lanterna aqui, que pode auxiliar aí numa falta de energia à noite, auxiliar você também no camping. E como eu já falei anteriormente, ó, ela ainda tem duas intensidades e para o final, ó, ainda funciona aí como um alerta de SOS. Caso você esteja aí perdido em algum local que tenha aí uma visualização, ó, ainda pode auxiliar você nisso. Então, é uma proposta realmente muito interessante. No centro, temos, então, esse display de LED com informações aqui de watts da energia recebida quando ele está carregando. No centro, a carga de duração que ele tem e, no final, quanto de energia os aparelhos estão consumindo. Na parte de baixo, temos, então, a entrada de energia, que pode ser input, barra MPPT, quando usado a placa de energia solar, nesse caso aqui. A entrada de adaptador de tomada, aquele que já vem aqui no conjunto. E um protetor de circuito que protege o aparelho em caso de sobrecarga ou curto-circuito. E à direita aqui, nós temos o botão que liga esse bloco, que são as tomadas. No caso aqui, tem duas no padrão americano, mas já fiquei sabendo que eles vão atualizar o próximo modelo para a versão de padrão brasileiro, beleza? Esse modelo aqui é 120 volts, com capacidade de 600 watts de potência real, pico de até 1.200, mas a capacidade de watts dele por hora é 268. E vocês vão ver aqui no teste, beleza? Aqui dentro, tem baterias LIFE PO4, com 2.500 ciclos. E isso, meus amigos, é o que se tem de mais sofisticado em equipamentos como esse aqui, que tem a possibilidade de você ficar off-grid, ou seja, fora de rede elétrica, e ainda assim, manter uma estabilidade e alimentação de vários tipos de aparelho. E só para vocês terem uma ideia, esse tipo de bateria que vem aqui dentro, são os mesmos que alimentam os carros da Tesla, olha só. Só como curiosidade, se você usar esse aparelho todo dia, descarregar ele, carregar normalmente, usar ele todo dia, ele pode oferecer para você uma vida útil de até 7 anos, olha só. E aqui dentro desse bichinho, tem muita tecnologia para entregar para a gente uma energia limpa, de alta performance, para alimentar seus aparelhos. Ele não é apenas uma bateria recarregável que você leva para qualquer lugar, não. Vocês vão ver aqui que tem muitas possibilidades, e é um aparelho fenomenal. E meus amigos, como vocês podem ver aqui, nessa simulação, caso você esteja aí fazendo um camping, ó, nós temos aqui um MacBook ligado, nós temos um ventilador ligado, olha quanto de energia está consumindo isso, e quanto ainda tem de bateria, beleza? Ainda dá para eu carregar meu celular via indução, colocando ele aqui em cima. Então, olha, é um aparelho realmente muito completo, compacto, dá para levar para qualquer lugar, mil e umas funcionalidades, vamos dizer assim, né? E falando rapidamente sobre a construção dele, é bem sólida, é bem firme, apesar dele ser um corpo todo feito em plástico, mas a gente vê que é muito bem montado, ou seja, não é um produto que vai escangalhar ou quebrar facilmente, dependendo, claro, do seu uso, né? A gente sempre tem que ter cuidado com esses tipos de equipamento. Mas, com a durabilidade e a marca Blue Tea aí, reconhecida mundialmente, esse é um produto indispensável na sua residência. Olha, para mim, passou mais que no teste. Aqui eu aproveitei o dia com um sol intenso, e vocês estão vendo aí que o funcionamento dele está perfeito. Quanto mais sol, mais energia esse painel absorve e converte para ele, fica bem interessante. Olha aí, nesses testes eu liguei a TV 4K da TCL, o modelo C645, junto com o meu Nintendo Switch, aqui no quintal e aproveitei para fazer uma partida aqui. Dá para fazer a sessão de filmes com projetor, vocês vão ver aqui na frente agora, em teste que eu fiz aqui à noite, um dia de calor aqui, bem brabo. Coloquei aqui uma sessão de cinema aqui, de graça para as crianças aqui da minha rua, entendeu? E eu colocando aí o Formulv S5, junto com o Blue Tea EB3A, e ó, funcionou legal. Esse filme do Mario tem em torno aí de duas horas, segurou legal, ainda tive carga. À noite ainda tive um problema de queda de luz, eu fiquei aí uns 40 minutos sem luz. Ó, consegui carregar meu celular aqui direto por ele, ainda usei a lanterna aqui, estou demonstrando para vocês. E aproveitei e fiz até uma limonada suíça aí, com esse liquidificador da Valita, que é bem potente. 400 watts que esse liquidificador tem, super forte, ó, e ele segurou legal, ó, nesse calor, nada melhor do que uma limonada suíça, adoro. E ó, perfeito, gente, funciona mesmo. E meus amigos, ele é muito mais do que o Power Bank, aqui você tem N possibilidade de ligar vários aparelhos ao mesmo tempo. O site da Blue Tea, vocês estão vendo aí na tela, tem uma lista interessante, e até pessoas que precisam estar ligadas a aparelhos, como por exemplo, esse de respiração, olha, pode segurar aí até 9 horas, que caso você ficar sem energia, e por exemplo, tiver conectado um aparelho desse nessa unidade daqui, do EB3A. E ele oferece várias maneiras de se carregar, tá? Além do tradicional tomada, você pode carregar ele usando em viagens diretamente no seu carro, com aquela adaptador, ou usando gerador de energia, tá? Ou mesmo, se você adquirir essa placa solar, PV120 ou PV200, e aí você tem mais liberdade e possibilidades. E é interessante que você pode até carregar ele muito mais rápido, usando duas fontes de energia, como por exemplo, a placa solar, e ao mesmo tempo ligado da sua tomada de casa, e com isso, ele pode chegar a 80% de carga em até 30 minutos. Meus amigos, e pra facilitar ainda mais, você pode baixar o aplicativo da Blue Tea, e gerenciar todo o consumo de energia, como o tal aparelho, à distância, via Bluetooth. Pois é, esse aparelho tem conexão Bluetooth, e assim você ter uma administração muito maior. Vocês estão vendo aí, eu tô baixando aqui da loja do Android, mas ele também tá disponível pelo padrão iOS de iPhone, beleza? Como vocês estão vendo aqui, ó, esse é o aplicativo de celular, onde já tá dizendo aqui que tá consumindo em torno de 61 watts, 60 aqui no MacBook, que já tá ligado ali, tá vendo? E realmente no display dele, ó, tá batendo exatamente isso. Então é um aparelho que realmente mostra aqui, ele tá ligado na tomada, agora carregando, beleza? Já tá então aí com 81%, como eu já tinha falado anteriormente, ele consegue carregar bem rápido, com apenas 30 minutos ele já fica então com 80% da carga, e dá sim pra gente trabalhar em qualquer lugar e ter uma energia elétrica boa, limpa, competente, pra não queimar nenhum aparelho nosso, graças aí a essa estação portátil de energia da BlueT, modelo EB3A. Bom, meus amigos, vocês viram aí? É um aparelho super simples de usar. Caso vocês tenham comprado também essa unidade de painel solar, basta tirar então esse cabo e seguir aí um, a conexão com o outro é muito simples, não tem dificuldade, você tendo aí um local que tenha espaço com bastante sol, ele já entra em carregamento, vocês estão vendo aí a imagem, é muito fácil de usar realmente esse produto. Bem, meus amigos, é isso aí, vocês viram? As possibilidades são infinitas com a BlueT, e essa unidade aqui, o modelo EB3A, fantástico, eu não conhecia esse produto, por isso que eu trouxe esse detalhe melhor pra vocês, e testes práticos, vocês viram aí nessa cena que eu peguei de um canal que também tá com esse produto, e ligou aí uma panela elétrica, segura legal, aqui no meu bairro, infelizmente, eu tô tendo vários problemas de queda de energia, gente, ele não é um no-break, mas ele pode servir como isso, porque ele segura a carga por muito tempo, ou seja, evita de ter aquela queda brusca e poder até queimar o aparelho seu, vocês viram aí que ele segura a televisão, segura videogame, segura a panela elétrica, projetor, nossa, tem infinitas possibilidades com ele, como eu falei, e eu fiquei impressionado, é um produto que certamente vai ficar aqui na minha casa. Bom, meus amigos, é isso aí, chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado, já conhecia esse tipo de produto? Eu não, e fiquei impressionado, vai ser aqui o xodó aqui da minha casa, com certeza, se você quer mais opções, vai lá no site da BlueT, lá vocês vão encontrar outras opções de estações de energia portátil, como esse modelo aqui, que é o EB3A, que é mais compacto, super competente, e que vai trazer, então, uma infinidade de funções para a sua casa, de você ligar vários aparelhos aqui ao mesmo tempo, mantendo aí a energia elétrica deles, com uma energia limpa, suave, bem estabilizada, com baterias de alta duração e com alta tecnologia, que, como eu falei anteriormente, são até usadas pela Tesla nos carros dela elétrico, olha só. Então, muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês, BlueT, valeu por mandar esse produto, meus inscritos vão adorar, eu tenho certeza, e, gente, deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações, fica ligado que vem mais vídeos no canal. Até o próximo, tchau, gente!